Hoje eu quero falar com você sobre estas crianças. Já viram essas crianças que sofrem algum tipo de abuso físico ou moral, verbal? Ou as crianças que têm pais assim tão rígidos, né? E que essas crianças se tornam um pouco difíceis. Às vezes violentas, às vezes elas quebram as coisas, aprontam. E aí tudo aumenta muito mais, né? Quando a gente vê essas crianças no mundo, o que a gente tem vontade de fazer com elas? Eu tenho vontade de acolher e levar para casa, e tratá-las com amor. E ver o que acontece, né? Porque já vi vários vídeos aí na internet que quando uma criança difícil é tratada com respeito e amor, ela se transforma e vira uma criança doce. Então, é isso que eu tenho vontade de fazer. Bom, aqui nesse retiro na Costa Rica com o Tom, eu aprendi que nós temos essas crianças difíceis dentro de nós. E que se a gente mudar o jeito de tratá-las de crianças difíceis, elas se tornarem crianças preciosas, algo se transforma. Aqui, dentro da gente. Aqui, dentro da gente. Então, aqui continuando com a nossa série na Costa Rica O Amor é o Poder Eu quero mais uma vez compartilhar a experiência que eu tive Porque a única verdade que eu tenho é essa, as experiências que eu vivo E eu compartilhei com você no vídeo passado Que eu estava com essa dificuldade, voltando numa mesma história Em que eu me senti desrespeitada, não considerada, etc, etc E tentando realmente transformar isso em mim E logo aí no começo do workshop com o Tom Compton Eu falei isso para ele Eu falei, olha, eu estou patinando na mesma história na minha cabeça E percebendo que qualquer coisa no dia a dia Está trazendo essa história de volta para mim O que é isso? Ele falou para mim assim Ah, esta é uma criança preciosa Aí dentro de você Eu não entendi, né? Eu falei assim Criança preciosa É Quando a gente não dá atenção para uma criança Ela começa a fazer manha E essa manha Aumenta E aumenta E se a gente não dá atenção para ela Ela vai dar um jeito de te chamar atenção Ela vai Quebrar objetos Ela vai subir no lugar que não era para subir Fazer coisas que não era para fazer Para te chamar atenção É Parece que você tem uma criança preciosa aí dentro de você Que está chamando sua atenção Por isso que ela volta Então eu gosto de chamar eles Todos meus preciosa Todos esses preciosa Você sabe O que acha que ele é estúpido O que acha que ele é melhor O que acha que ele é melhor O que acha que ele foi perdido E, você sabe E, você sabe Quando esses personagens aparecem Nós rejeitem Ou nós gostamos Os que me dão uma imagem De que eu seja melhor De que eu E, você sabe E nós rejeitem os que nos dão uma imagem De ser menos do que Mas, todos eles nos dão Um, você sabe Um, 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 um Um, um, um E, normalmente Quando nós nos damos Sabemos deles Nós começamos a rejeitá-los Como se fossem o problema Então, ele me disse O que você quer fazer Com essa criança O que você está tentando fazer Com o seu trabalho interno Sua meditação Questionando seus pensamentos Você está querendo transformá-la Mudá-la Eu falei Sim, estou Ele disse Não Dá uma voz para ela Deixa ela falar Deixa ela se expressar E a minha experiência Foi que eu A hora que ele disse isso Deixe ela se expressar Eu falei Ah, tá bom O que eu tenho a perder Peguei uma folha de papel Comecei a escrever Tudo o que esse pedacinho Em mim Estava querendo dizer Fulano me desrespeitou Fulano Não me considerou Fulano Não me deu de volta Tudo aquilo Que eu tinha entregado Para ele Não teve assim Uma relação boa Tal pessoa é egoísta Tal pessoa não merece Minha confiança E consideração E fui escrevendo Tudo Dei uma voz Por que eu fiz isso? Porque a Byron Katie Ela diz assim As nossas reclamações A nossa raiva A nossa tristeza E tudo mais Pertencem A uma folha de papel E não A outra pessoa Porque o outro Não tem nada a ver com isso Às vezes a gente Implica com um aqui Com outro ali Com outro lá Por causa de uma história Na nossa cabeça Mas o problema Não é do outro O problema A situação Que você está querendo Transformar Ou aceitar Ela é sua Então ela pertence A uma folha de papel E foi isso Que eu fui fazer E assim Tentando compreender Mais profundamente isso Eu quero te convidar Aqui A perceber Que uma coisa É o que a gente pensa E muitas vezes Outra coisa É o que a gente sente E muitas vezes Esses dois Eles não combinam Eles Eles nem se tocam Então Vou te dar o meu exemplo Eu estava aqui pensando Eu preciso perdoar Essa pessoa Eu preciso aceitar O acontecimento Porque isso é ser espiritual Isso é ser evoluída Eu preciso Transformar isso em mim Porque isso que eu estou sentindo Está errado Tem algo de errado comigo Tão comum A gente pensar isso E eu mesma Já tive essa experiência Muitas vezes na vida E tenho certeza Que você teve Você pensa uma coisa Aqui que é o certo Mas O seu sentir Está fazendo outra coisa Então você quer Transformar esse sentir Você está achando Que é errado Não perdoar a pessoa Você está achando Que é errado Se sentir desrespeitado Ou outras coisas É errado Estar triste E deprimido É errado Estar ansioso É errado Ser agressivo Do jeito que você é Isso é errado A gente pensa E a gente Pega essa criança Preciosa Essa parte em você Que quer Falar alguma coisa E a gente fala Não 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 E sabe o que acontece com isso? Isso cresce A minha experiência Comigo É que isso foi crescendo Dentro de mim De tal forma Que eu fui tendo Pensamentos Violentos Imagens De agressão E cheguei a ficar com medo De que essa agressão Fosse Sair pra fora Eu entendo Que é assim Que começa A violência no mundo A gente quer tanto a paz A gente busca a paz A gente busca A paz universal Mas a paz Ela tem que começar aqui De você Com você mesmo Então Essas crianças preciosas Essas partes na gente Que precisam ter uma voz A voz De só reclamar De dizer tudo o que está sentindo Se expressar No papel No papel E só isso Quando a gente olha praquilo A gente identifica um personagem Uma partezinha sua Que é O cara desrespeitado A mulher Reprimida A Não sei Aquele que não tem Voz Dentro do seu ambiente De trabalho Aquela que é Super carente Rejeitada Abandonada Né Todos esses personagens São como Estas crianças Preciosas Dentro da gente Que estão aí Querendo chamar a atenção O primeiro passo é esse No papel Dê uma voz Pra essa criança Deixa ela falar Imagine aquele personagem Né Que você está vendo Aquela criança Que quer Falar E Procure fazer o exercício Assim De abrir o coração E dar lugar Pra essa parte sua Dá um lugar E veja o que acontece Nós não viemos aqui Para levar prisioneiros Mas para nos rendermos Cada vez mais profundamente A liberdade E a alegria Nós não viemos Para este mundo maravilhoso Para nos tornarmos Reféns do amor Corra Corra Meu querido De qualquer coisa Que não fortaleça As suas preciosas asas Corra como se corresse Do inferno Meu querido De qualquer um Que de alguma maneira Queira colocar Uma faca afiada Na sagrada E linda visão Do seu coração Nós temos o dever De nos tornarmos Amigos Daqueles aspectos Da obediência Que se colocam Como se Do lado de fora Da casa E Chamassem A nossa razão Venha Por favor Venha aqui fora Brincar comigo Porque nós Não viemos aqui Para levar prisioneiros Ou para Confinar Os nossos Preciosos Espíritos Mas viemos Para experimentar Mais E cada vez Mais A nossa Divina coragem Liberdade E luz No próximo vídeo Eu vou te contar Como foi a minha experiência De dar um lugar No meu coração Para algumas crianças Preciosas Em mim E agora Eu quero saber Se você está curtindo Aqui O que eu estou falando Essa série Na Costa Rica Se você está Deixe um gostei No vídeo Deixe um comentário Para mim Se você ainda não é Assinante do canal Assine nosso canal E acione o sininho De notificação Para você saber Quando a gente Lançar novos vídeos No entanto Fiquei sabendo agora Que nem sempre O YouTube informa Então se você quiser Está sempre por dentro Dos vídeos Que eu estou lançando De eventos Que eu faço Eu faço às vezes Até grupos De perguntas E respostas Presenciais No meu espaço Em São Paulo Eu convido E eu convido as pessoas A contribuição É voluntária Então para eu poder Te convidar Para as coisas Que eu faço E você saber O que eu estou fazendo Se você tem Esse interesse Clica no link Que eu estou deixando No descritivo Do vídeo E lá você vai poder Deixar o seu e-mail Para você ser notificado Das minhas atividades Ok? Então um grande beijo Para você E vamos começar A pensar aí Nas nossas Crianças Preciosas Dentro de nós